Que mais tem de acontecer no mundo Por esse amor, meu Deus, eu faço tudo Declamo os poemas mais lindos do universo A ver se te convenço Que a minha alma nasceu para ti Será preciso um milagre Para que o meu coração se alegre Juro não vou desistir Faça chuva ou faça sol Porque eu preciso de ti para seguir Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Quis-se a viver além uma quimera Herdar a sorte e ganhar teu coração Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Quis-se a viver além uma quimera Herdar a sorte e ganhar teu coração Será preciso uma tempestade Para perceberes que o meu amor é de verdade Te procuro nos autodores da cidade Nas luzes dos faróis Nos meros mortais como nós O meu amor é puro É tão grande e resistente como em bondeiro Por ti eu vou onde nunca iria Por ti eu sou o que nunca seria Quem me dera Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Quis-se a viver além uma quimera Herdar a sorte e ganhar teu coração Quem me dera Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Quis-se a viver além uma quimera Herdar a sorte e ganhar teu coração Quem me dera Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Quem me dera Quis-se a viver além uma quimera Quis-se a viver além uma quimera Quem me dera Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Quis-se a viver além uma quimera Perder a sorte e ganhar teu coração Quem me deras?